E aí, tudo beleza? Trazendo mais um conteúdo de grande importância sobre problemas ligado às travadas e reanalização espontânea no Modifying M600. Temos um novo método que pode resolver aquela situação com os discos SSD e NVMe. Vem aqui comigo e já vai dando like aí! Vem aqui! Que veio de outra pessoa que realizou esse caminho e confirmou dar certo. Sabemos que o problema está relacionado a algo entre o barramento PCI Express, GPU interna e os slots PCI Express. Com isso, antes de fazer alteração através da configuração no CMOS Setup via BIOS, deixa eu explicar direto ao ponto do que se trata. O ASPM, siglas para Active State Power Management ou Gerenciamento do Estado de Energia ao PCI Express, é um mecanismo que faz controle via link serial dos modos de energia dos periféricos no intuito de economizar ou não energia ou bateria. É principalmente para dispositivos como notebook, a qual se enquadra a engenharia de mini PC. Em linhas gerais, para poupar recurso e bateria, ele pode desligar o periférico, colocar ele no modo de funcionamento de baixo consumo ou habilitar com força completa mantendo a menor latência de resposta. Evidente que aqui estamos focando no uso do disco NVMe e, por isso, essa mudança vai impactar, além de outras coisas, o esforço e consumo direto sobre os discos via PCI Express. Para saber, existem níveis de funcionamento e o padrão de fábrica nos mini PCs, como o M600, ficam em modo alto, ou seja, automático para que o controle fique por conta e gestão do sistema operacional caso ele altere o estado de energia. Dadas as informações básicas, vamos para a ação e configurar o modo performance no BIOS. Com isso, fica sempre ativo evitando possíveis travadas. Agora, importante, o consumo e temperatura do disco, mesmo em repouso, tende a ficar em um nível mais elevado. Mas como não estamos lidando com bateria no momento, creio que não faz tanta diferença. Também, importante observar a temperatura do seu disco e do conjunto todo. E talvez buscar caminhos de otimizar o resfriamento em seu mini PC, como no vídeo anterior, onde mostro a troca do cooler. Mas, que no caso, terá que ver a dissipação no mini gabinete, do disco em si, etc. Vamos lá. Partindo do boot e entrando no CMOS Setup, seguimos para a aba de opções avançadas. Uma vez nela, vamos descer até a opção Demo Board. Seguindo, vamos para PCI e Port. Agora, nessa seção, vamos garantir que a opção PCI e Port Control Set esteja habilitada ou Enable. E, na sequência, vamos para cada uma das linhas que tenha a SPM Mode Auto, alterando o estado para Disable ou Desabilitado. Com isso, estamos definindo ao BIOS para ele manter o disco NVMe sempre ativo, em modo Performance, ou seja, com a menor latência de resposta, sem alteração entre os modos de energia. Beleza? Então, lembra aí de sair salvando e iniciar a máquina novamente. Olha, o meu M600 esteve funcionando de boas somente por ter trocado do slot. Porém, após essa informação, eu também alterei para o modo de a SPM desabilitado. E estou usando aqui desde domingo, dia 23 de outubro, e está tudo funcionando normal. Aproveita para dizer que o método não é garantia absoluta, mas deve ser que resolva seu caso. Para isso, conto com você dizer nos comentários se o primeiro método não tinha dado certo e esse agora resolveu, ou não. Bom, compartilhe seu caso para ajudar a todos aqui que estão acompanhando. Com isso, pessoal, vou encerrando aqui, e por trazer esse conteúdo valioso, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam e, principalmente, divulguem. Sua contribuição é essencial para o avanço do canal e para que eu traga novos vídeos. Então, eu vou indo nessa e... Falou! 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 Falou!